Tem 90 anos de vida, hein? 90 anos de vida. A nossa sociedade... Eu estou voltando, já tenho uma semana no ar. Daqui a pouco, às 8 horas, eu vou estar com o microfone 740. Poderosíssimo! Essa é a missura. Fala, o Japão escuta. 90 anos, veja. Rádio Sociedade da Bahia. Uma emissora de rádio, capaz de alcançar mais de 100 mil ouvintes a cada minuto. Sociedade, salvador da Bahia. O sinal que leva a voz dos comunicadores pode chegar a incrível distância de cerca de 10 mil quilômetros. Informação, esporte e entretenimento para cidades em quase todo o país e até fora do continente. Esse pessoal que ouve as emissoras, eles fazem questão de nos provar isso. E nos mandam fita. Antigamente mandavam fita, cassete, e agora mandam ceder. E, ultimamente, estão enviando via e-mail os relatos, a gravação do áudio que eles obtiveram lá da Rádio Sociedade. Sociedade, boa tarde. Pois não. Para transmitir tanta informação, uma equipe de profissionais que trabalha contra o relógio. Procuramos fazer a notícia bem chuta, porque nós trabalhamos com voz. Então nós não temos a imagem para nos ajudar a divulgar essa notícia. Então ela tem que ser simples e, acima de tudo, muito objetiva. Cuidado com a programação que fez da Rádio Sociedade da Bahia uma das mais importantes do Brasil e uma das mais antigas em operação no mundo. Em 90 anos, se transformou em uma referência em comunicação. É a companhia diária de milhares de pessoas, seja pelas ondas do rádio ou por outros meios cada vez mais modernos. Nesse aparelho eletrônico é possível ouvir toda a programação da emissora. Isso acontece por causa de um aplicativo que também pode ser instalado em telefones de última geração. Mas quem usa esses dispositivos ou ouve a rádio na página dela na internet pode não ter a menor ideia de como tudo começou há nove décadas. As primeiras transmissões começaram em 1924. O equipamento era instalado na casa de um dos sócios. A Sociedade era formada por homens da elite baiana que se reuniam todas as noites para ouvir o que era transmitido e também para divulgar a tecnologia revolucionária para a época. A Rádio Sociedade oficialmente é a PRA 4. Ela é a quarta rádio fundada oficialmente no Brasil. No final da década de 1930, a Rádio Sociedade se profissionaliza. Começa a Era de Ouro. Praticamente você já tem dez anos de pessoas trabalhando nesse espaço, nesse lugar. Então você já tem uma profissionalização. E também você tem uma abertura para o conteúdo que era considerado popular. Então Riachão, por exemplo, no Carnaval agora, a gente quer chamar a mudança do Garcia de Circuito Riachão. Riachão cantou na Rádio Sociedade da Bahia, se lança na Rádio Sociedade da Bahia, assim como muitos cantores baianos, e depois ele vai para o Rio de Janeiro. Riachão foi apenas um dos artistas que ganharam fama através das ondas da Rádio Sociedade. Dorival Caymmi, também. João Gilberto foi outro que saiu do anonimato graças às ondas da 740. Nilton Nogueira lembra bem da época. Era menino quando se apaixonou pelo rádio. O gente estava fazendo um programa no Rio de Janeiro e eu vindo aqui na Bahia. Eu achava um negócio fantástico. Então a Rádio Sociedade foi muito importante para você, para que você pudesse trilhar essa carreira de sucesso na sua vida. Importantíssimo, porque a Rádio Sociedade era realmente um show de equipe esportiva. O futebol transmitido pela Rádio Sociedade foi responsável por fazer um jovem chamado Raimundo se tornar o Varela, que todos nós conhecemos. Com o tempo, a Rádio Sociedade foi se aproximando de mim e foi uma emoção muito grande poder falar nesses 100 quilotes de potência. Depois de seis anos, Raimundo Varela volta a viver a mesma ansiedade. E um dia também experimentou o Nilton Nogueira estrear em um time de profissionais que trabalham muito, todos os dias, para levar ao ar uma emissora líder de audiência desde 1950. O rádio chega hoje em muitos lugares, por isso que ele continua sendo importantíssimo. Eu considero a Rádio Sociedade acima do supersônico, acima da velocidade da luz. O que você é? Use o microfone dela. Hoje, com a internet, alguém ouve no Japão. Mas sem internet, você chegava ao país inteiro, através dos 100 quilos de antena.